Especializado em consultoria e formação em gestão de liderança, Adriano Freire, doutorado em gestão de empresas pela Universidade de Tóquio, no Japão, e professor da Universidade Católica Portuguesa e do The Lisbon MBA, foi o convidado do Grupo Futebol Clube do Porto na manhã desta quarta-feira para falar sobre liderança. No mundo empresarial cada vez mais competitivo, o Futebol Clube do Porto juntou parceiros importantes para que a todos lhes fosse apresentado o mapa EGOS. Para empresas que procuram objetivos mais elevados, vivendo de acordo com as regras, envolvendo-se na ação e tendo sensibilidade e capacidade de comunicação, Adriano Freire explica o quão importante é saber gerir e liderar equipas. Passamos as ferramentas, ensinamos os líderes e os colaboradores a trabalhar com o mapa EGOS e depois é implícito, é exigido a essas empresas, é pedido a essas empresas que apliquem em projetos concretos no terreno. Compreender muito melhor primeiro a personalidade dos colaboradores e dos líderes e em função desse posicionamento no mapa EGOS consegue-se entender também a dinâmica das equipas, que é a diferença entre olharmos para a pessoa individual e olharmos para a floresta, para o conjunto de pessoas e para a dinâmica da relação entre elas. Quando um líder posiciona as suas pessoas, os seus colaboradores no mapa EGOS, imediatamente começa a ver não só como é que ele ou ela como líder se pode posicionar melhor para lidar com aquelas pessoas, mas também que tipo de reestruturação, que tipo de ajuste é que deve fazer com a sua equipa para melhorar o desempenho da equipa. Também os parceiros do Grupo Futebol Clube do Porto consideram importante perceber melhor como gerir equipas. Hoje, nestes novos desafios, nestas novas economias, é fundamental estes tipos de palestras com a parte de liderança e a parte de motivação de equipas? Liderar uma equipa, quer dizer, é sempre encontrar aqueles pilares que nós sintetamos em cada uma das nossas áreas, porque estamos presentes em vários setores, ter os bons pilares, as boas pessoas e saber também distribuir as responsabilidades, que não se fazia muito aqui. A palavra chefe gosto pouco, líder gosto mais, quer dizer, a palavra liderança quer dizer que as pessoas vão atrás e estão mais com uma camisola vestida, por isso que estamos aqui, não é? Eu acho mais sabor a essa palavra líder que chefe. Acima de tudo motivação. Chega? Não chega, mas é um dos factores fundamentais que será a parte de motivação das equipas, que hoje em dia é fundamental. Uma ação importante, quer no plano interno, quer também no plano externo, para que os parceiros do grupo futebol do Porto sejam também eles vitoriosos.